Estamos de volta com o nosso programa, aqui com um papo reto sem mimimi, hoje com o professor Modesto Carvalhosa. No primeiro bloco nós falamos sobre a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo, mas o Senado da República, um grupo de senadores, insiste na instalação de uma CPI do Judiciário. Há uma corrente dizendo, não é pertinente um poder investigar o outro. E um grupo de senadores, hoje, para instalar uma CPI, é necessário um terço do Senado. São 81 senadores, três por Estado, portanto, 27 senadores. Qual é a visão do senhor, o senhor explicando para o Brasil, da pertinência de uma CPI dessa natureza, de um poder em relação ao outro? Bom, senadora, primeiro eu quero dizer o seguinte, que o poder judiciário é uma coisa e o Supremo Tribunal Federal é outra. O poder judiciário no Brasil, a partir dos outros tribunais superiores até o nível dos tribunais de justiça estaduais e federais e juízes em primeira instância, tem agido muito corretamente com referência à sociedade brasileira. O povo brasileiro não tem nenhuma queixa nesse aspecto de proteção de corrupção da parte do poder judiciário. O judiciário tem agido corretissimamente. O que acontece é que vai lá para o Supremo, o Supremo solta todo quanto é corrupto, o que existe por aí. Então, uma CPI da Lava Toga deveria ser entendida, como é pelo povo todo, como uma CPI dos crimes de responsabilidade praticados pelos chamados ministros garantistas do Supremo. Me parece que o Fórum Trabalhista aqui de São Paulo, aquela corrupção do juiz Nicolau, do Santos, foi a partir de uma investigação que estava sendo feita. Quer dizer, sempre o Congresso sempre investigou também essa questão de corrupção no poder judiciário, mas nesses prédios que se construíam, etc, etc. Portanto, isso é um argumento cínico, hipócrita, que não tem nenhuma base. E nós temos hoje, no Senado, com o apoio total do povo brasileiro, da cidadania brasileira, da opinião pública, o grupo Muda Senado, do qual o senhor, o senador, faz parte e é um grande líder desse grupo. O grupo Muda Senado, que é hoje aquela, vamos dizer assim, o pulmão que respira dentro daquela casa e que tentou e que está tentando e insistindo em formalizar isso, faltando só um senador. Espero que, dentre os demais senadores, além dos 26, que fazem parte do movimento Muda Senado, que é um movimento meritório, histórico, possa um ou dois ou mais aderirem ao país, aderirem à sociedade brasileira e permitirem que se faça essa investigação. Essa possibilidade da prisão em segunda instância, pelo amor de Deus, professor, orienta o nosso país a ajudar na pressão com isso nesse momento. O que vai acontecer? No dia 9, agora, vai haver um movimento nas ruas. O povo brasileiro vai para as ruas dia 9 novamente, agora no próximo sábado, para protestar contra essa ideia, essa proclamação que o Supremo fará por sua maioria de garantistas, de que um bandido, um corrupto, pode continuar, ser considerado inocente, inocente, até que o Supremo Tribunal Federal decida a respeito do assunto. E sendo declarado inocente, ele não pode ser preso. E então os marginados vão conviver com as suas vítimas, até que o Supremo, por prescrição, deixe passar tudo. Isto foi feito para defender os corruptos, para proteger os corruptos. Porém, o Supremo não tem outro jeito, senão, ao proteger os corruptos, proteger todos os criminosos que estão aí. São 4.950 que já estão prontos para sair da cadeia, estão já aprontando a mala. São quase 5 mil criminosos, hein, gente? Acontece que, senador, são 190 mil processos criminais que estão sendo julgados no Brasil hoje. Dentre os 600 mil presos, existem 190 processos criminais em curso. Se julgar, tem que soltar. Desses 190, vamos dizer que 70% sejam de condenados. Porque mesmo que o chefe está preso primitivamente, ele cometeu um crime muito grave. Então, vamos dizer que só 70% dos 190 sejam condenados pelo juiz. A condenação vai não soltar os 190, menos 30%, por exemplo, vai soltar 140 mil bandidos, está certo? Pelas ruas do Brasil, até que o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Resolva um dia dizer que realmente ele deve ser preso. Enquanto isso, o sujeito está matando, está estuprando, está traficando. O Brasil é um dos países em que a sociedade e o povo sofrem das maiores inseguranças possíveis. Eles vão soltar todos os condenados. Todos os condenados serão soltos. Quer dizer, é isso que o Supremo Tribunal Federal vai julgar agora, para quê? Para ajudar os corruptos, para que os corruptos não sejam, não a que eles estão presos, sejam soltos e os que cometeram e estão em processo, não sejam presos e os futuros corruptos jamais sejam sequer julgados. É esse que está, esse é o projeto do Supremo Tribunal Federal. Eu já ouvi, eu sou do movimento Goda Senado, pessoas do Executivo, mesmo senadores conversando comigo, deputados. Olha, nós precisamos fazer um grande pacto pelo Brasil. Os poderes são harmônicos, independentes e nós devemos, cada um de nós, cuidar do nosso quintal, pelo bem do Brasil, nesse momento de crise econômica, nesse momento com crises sociais, por falta de recursos. Qual a opinião do senhor? Porque muita gente fala, ah, isso é a coisa do mecanismo, do submundo. E eu já ouvi dos três poderes isso. A gente fica vendo na mídia dizendo, olha, nós tivemos reuniões sigilosas do Executivo com o Legislativo e com o Judiciário. Qual é a visão do senhor sobre isso? É mais folclore? É ficção? Ou há uma possibilidade mesmo de um grande acordão nisso aí? E é um acordão que o senhor está dizendo na prática, quem vai sofrer é o cidadão com mais criminosos nas ruas? Não, aí, isso é uma mera retórica, mera demagogia. Que, na realidade, o que existe no Brasil é um atraso político monumental. O Brasil é o país, como diz o José de Souza, o Brasil é o país mais antigo, que é o país mais antigo, que é o país do futuro mais antigo. Ou seja, o Brasil há 500 anos é um país do futuro. Ou seja, é um país do atraso, o Brasil é um país atrasado, vamos falar português, claro, com toda humildade. Sim, é, para que é o papo reto mesmo. É um país de terceiro mundo, é um país que não tem menor prestígio internacional, embora seja um país economicamente muito importante, está certo? E por quê? Ele é um país do atraso político. Os políticos no Brasil, à exceção dessa nova geração que entrou agora nessa legislatura, que não é uma maioria, é um grupo grande, mas não é uma maioria, sempre manteve esse país no atraso. Os políticos tradicionais no Brasil, os partidos tradicionais do Brasil, fazem parte do tal do Centrão e mais o PT, que também se ligou ao corporativismo de uma maneira incrível e à corrupção. São partidos que levam a um atraso do Brasil. O Brasil é um dos países mais atrasados em todos os índices mundiais de desenvolvimento humano, desenvolvimento social. Pode ser que não seja tratado de desenvolvimento econômico, mas isso interessa a uma elite que ganha com isso? Então, por quê? Porque os políticos vêm com esse papo e querem manter sempre a velha política no Brasil. E a velha política no Brasil é o atraso que nos leva a ser o mais antigo país do futuro da humanidade. Isso leva, por um lado, o nosso papo aqui com a necessária reforma política e até uma coisa que é bastante palpitante, a questão das candidaturas independentes. Independente de um partido, como alguns países têm, nos Estados Unidos, o cara quer ser candidato. Como é que é a visão do senhor em relação a isso? Bom, nós temos dois pontos de reforma política fundamentais. Antes disso, é importante ter uma nova Constituição no Brasil, porque essa Constituição é uma Constituição que garante muitos direitos, mas é uma Constituição corporativista, a favor só do setor público, de vantagens para os funcionários públicos, para vantagem para todo mundo do setor público, em detrimento dos contribuintes que pagam imposto. Então, a Constituição em si, ela tem que haver uma outra. E fundada na parte política, exatamente no seguinte, na candidatura dos independentes, que em todo lugar do mundo tem candidatura dos independentes, não pode haver o partido político dominando a política no Brasil, os candidatos dos independentes têm que ocorrer. Segundo, tem que haver também a questão do voto distrital puro, votar por distrito, você conhecer... Campanha mais barata, né? E daí, conhecer no distrito aquele deputado. E se o deputado, ou o senador, ou o senador, por voto majoritário, mas o deputado, ou o vereador, ou o deputado estadual, o vereador e o federal, eles têm que prestar contas ao diretor do distrito, senão vão embora, pela clausa, realmente, que durante o mandato pode haver um impeachment deles. De modo que, na realidade, desses dois fundamentos, das candidaturas independentes, por exemplo, agora na Prefeitura, nas eleições municipais, se nós pudéssemos ter candidaturas independentes de prefeitos, em pequenas, médias, às vezes, em grandes cidades, vereadores, independentes de partidos, tudo isso haveria uma oxigenação monumental da política municipal, que é fundamental no Brasil. Então, não vai ocorrer. E precisaria haver o voto distrital. Como é que pode fazer vereador sem voto distrital? Deputado sem voto distrital? Como é que tem que haver uma reforma política fundada nesses dois pilares e em outros, também que são importantíssimos? E é por isso, Brasil, doutor Modesto, que se diz que uma reforma política é a mais difícil de se fazer, porque o político, o deputado, o senador, toda vez que tem a discussão sobre como adaptar ou remodelar a política brasileira, vai olhar para o próprio umbigo. Mas, como diz o Caipira, na minha grande Venceslau, o tempo urge. E quando a gente conversa com alguém que tem um conhecimento feito esse, realmente o tempo passa voando mesmo. Eu gostaria de ter o senhor em outros momentos para dizer, como o senhor diz, com a sua experiência, com a sua capacidade, com a sua coragem cívica. Preste atenção, brasileiros. Olha só quem é que está, como cidadão, enfrentando o poder de todas as formas. Ele vai no Senado, põe o dedo na ferida, ele vai na Câmara, ele vai no Executivo, ele vai no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela presença do senhor. Foi uma grande alegria e a contribuição do senhor. Foi uma honra e um prazer. Muito obrigado. Obrigado. Papo Reto volta no próximo domingo com você, aqui na Rede Brasil de televisão.